Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui fazendo pra vocês mais aqui Uma vez um videozinho de GTA 5 Onde eu vou fazer mais um Tani aqui de super-heróis Desta vez vai ser o Flash A pedido de um inscrito chamado Rodolfo Rocha Ele indicou todas as cores aqui Ficou muito bacana o esquema que ele fez Eu vou colocar o print aí das cores a qual ele mandou E o pedido dele aí, Rodolfo Rocha Então vamos lá A cor principal ele pediu pra colocar um vermelho tourino Vamos lá então aqui, certo? Conceptar o veículos Vamos ver aqui em pintura A cor principal é metálico vermelho tourino Então vamos descendo aqui, certo? Aqui ó, vermelho tourino Beleza A cor secundária Aliás, com o perolado Ele pediu pra colocar um amarelo corrida É isso? Isso mesmo Amarelo corrida foi a pedida dele De cor aqui secundária Beleza Colocamos aqui Agora aqui em cor secundária Nós vamos em amarelo corrida Então vamos ver aqui metálico Certo? Cadê amarelo corrida? Vamos descendo aqui Vermelho, rosa Opa! Amarelo orvalho Amarelo corrida Aí ele falou a cor da roda Você pode colocar amarelo E o neon vermelho Então vamos lá Vamos aqui na roda Cadê? Roda Descendo rodas A roda eu já escolhi o modelo Fiz um pré-teste antes de vir aqui A cor da roda Vamos colocar aqui um amarelo corrida Pra dar uma combinada juntamente Com a cor secundária ali Cadê? Vamos descendo, subindo aqui Amarelo corrida Pra combinar E ele pediu que colocasse o neon vermelho Então vamos lá que vira em luzes Cadê? Opa! Pera aí Luzes Kit neon Cor do neon Vamos aqui Para um vermelho E vai ficar Bem bacana Arranquei o spoiler aqui Estou fazendo com o turismo R Certo? Então Assim como o Rodolfo Rocha pediu Você pode muito bem aí Deixar A sua A sua pegada aí A sua pedida Pra esse Para esse Essa série A qual estou trazendo Seria nada mais Nada menos Do que os carros Dos super-heróis Olha como ficou bonito Aqui no sol Como ficou foda O nosso carro aí Certo? Nas cores do flash Opa! Esqueci de mudar um item aqui Que seria A fumaça do penetro Vamos lá Certo? Outra coisa que eu queria falar pra vocês Tem muita gente que vem no meu vídeo Falando que eu copiei do Total Army Galera Não conheço o Total Army Deve ser um cara muito bom Porque vem muita gente Falando sobre esse cara Vou até dar uma estudada aí No canal Sei lá Só pra ter uma noção Porque vem muita gente falando Nossa Você copiou do Total Army Você fez isso Você fez aquilo Então vou colocar Fumaça amarela Não copiei Se tivesse copiado Não teria problema nenhum Em falar Não sim Eu peguei a série do cara Se você for olhar aí Eu não sei qual que é a idade O tempo Que tem esse vídeo Desse Total Army Mas quem fazia esses vídeos aqui Que trouxe um ou dois Ou três E parou Era o Michael Kod E também o Bião Eles trouxeram isso aqui Logo no início Do GTA Entendeu? E aí eles pararam E aí eu peguei E falei Vou fazer as cores Como eu tava trazendo cores E a galera tava curtindo Pra caramba As cores Eu resolvi trazer Então é basicamente isso Se você gostou Deixa aquele like Deixa aquele favorito Pra ajudar na avaliação Na divulgação Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Por estar acompanhando Mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esquece de adicionar Pra que você não posso perder O conteúdo Também as pages De GTA A qual eu faço parte Então Se você veio aqui Por outras pessoas Muito obrigado Estamos chegando Na época A marca de 100 mil inscritos Caso você veio aqui Também vou falar Que eu copiei Do Total Army Não tem problema nenhum Cara Se eu tivesse copiado Eu falaria que seria dele Porque o cara deve ter Um canal bem bacana Não sei quantos mil inscritos Esse cara tem Mas eu vou dar uma pesquisada Como disse Pra saber Porque ele deve ser Um youtuber muito bom Que a galera sempre vem falando Que nem copiou Do Total Army Então copiou Do Total Army Não sei o que Aquelas ironias todas Que a galera gosta de fazer Então é isso Valeu galera Deixar-me Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bolas gostosas E gordas E... Fui E... 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 E...